Fala galera e vamos aí pra mais um vídeo gente Dessa vez trazendo a criatura insandecida que acreditou em sua ideia assertiva Invadiu a academia de jiu-jitsu e falar que o mestre em nada era a mesma coisa Oi galera, a verdade é que essa criatura tocava terror na cidade gente Chutava a água do cachorro Tirava a corrente da bike das crianças Pedia dinheiro emprestado pra seu João que tinha Alzheimer Botava açúcar no chão quando as formigas vinham Tirava pra formiga que achou passar de mentirosa Ligava pra casa dos gordos e dizia que eles tinham ganhado uma Coca-Cola na promoção Era mentira O cabo era ruim com a gente Oi, ele resolveu ir na academia do mestre Lauro aí galera Cássico, eu assisto a mandiga de passagem Acreditando que o mesmo não estivesse lá pessoal Chegou lá dentro dizendo que a academia agora era dele meu amigo E que o piques dele já tava escrito ali Era o e-mail pro pessoal passar a mensalidade pra ele agora E que a sorte era que o mestre Lauro não tava lá se ele ia ver o dele E quem mandava ali agora era ele E que o mestre Lauro tinha medo dele também gente Pessoal, o problema é que ligaram pro mestre na hora E ele baixou lá galera E agora não tinha pra onde a criatura correr Vamos ver o que aconteceu aí pessoal Veja que o mestre Lauro está do lado esquerdo E a criatura que não toma atenção assertiva de camisa azul aí pro gente Vai havendo primeiro aquele estudo O de camisa azul tá na roda pro pessoal Mestre Lauro bem tranquilo Testa ele com o jab A criatura já ficou liçada Um jogo de perna estranho Lava ele tentando atingir o mestre E o cajus meu pai Veja que o mestre defende o golpe Já entra um belo Drabble lag no tempo certo Cravando a criatura no chão Fazendo balançar até o quadro na parede da casa da mãe dele Com a foto do filho Escrito meu valentão O mestre agora retamaçou a criatura Em cima do saigo de pancada Que é pra ele já ir se familiarizando Com o que é o seu destino se tornar em breve E o mestre até agora Passando ali pro pessoal Veja a cara da criatura Que é a mesma que um careca quando ganha na promoção Dois anos de shampoo grátis O mestre consegue a montada E é montada a dupla gente Nele e no saigo de pancada Que já será seu semelhante Observe que o mestre tem a possibilidade do catar gatame Mas eu acho que pela raiva Ele prefere catar um socane na sua face Oi a criatura deu sorte Que o hit do mestre deu misvio Mas ele toma outra decisão assertiva Que é dar as costas ao mestre de jiu-jitsu Oi Eu tenho a sensação Que talvez a sensatez não seja o seu forte urgente O mestre vai encaixando Mata leão Nesse caso mata vacilão Hihi A criatura vai levantando E eu caio os meus pais Hihi Ele quis ser sabido E jogar o mestre no chão Mas o mestre não é mestre Atoa Saiu no tempo certo E ele acabou se auto-batistaqueando Gente Que coisa mais linda de ver pessoal Essa eu fiquei até hipopotizado Gente Ele bateu bem a região dos Balcan Se você for reparar bem Vá sacando a batistaque dos outros Vá Vá sacando Oi Agora o mestre fica na posição norte e sul Jamais para o sudoeste Que depois dessa queda a bússola da criatura Já está apontando que são 15 para o meio dia O mestre agora fica bem esfregando o Tick-Wink na cabeça dele Que é para ele parar de ganhar tiso, pessoal Galera, está aí uma posição na qual posso afirmar com veemência Que não é muito favorável, gente O mestre ainda é cotovelado na farofa da criatura Vai mais uma vez para a posição de 100kg Ele já está com o braço preso ali, galera A cara dele vai ficar mais esposa do que bunda de babuíno O mestre não quer finalizar não, meu amigo Ele primeiro quer amaciar o boneco e dando uma lição nele Esqueça tudo, pessoal E ele já se encontra completamente imobilizado O mestre dá ali um aiuca Parece que foi chegada a época de imigração das bordueiras silvestres, gente Agora a criatura resolve dizer que parou Agora parou, né sacanagem, deixa eu Veja o mestre falando, pessoal Agora parou? Tem certeza? Não, irmão? É Tu merece uma lição É isso, isso Tu merece isso, irmão Tá ligado? Tem certeza que parou agora? Tem? Tem certeza? Tu merece? Tu parou? Parou? É isso aí, galera Olha, na moral O mestre realmente está de parabéns Tem logo o controle aí, gente Porque se você for observar a criatura Mesmo depois de levar as bordueiras Ainda ficou falando as gatinhas pro lado dele Parabéns pro mestre Lauro que amassou o bife ali E considerou depois ainda quando viu que já tinha dado a lição merecida Complicado, viu galera? Vamos lá, pessoal Vem cachorro Vem cachorro O cachorro já estava aqui, gente Porque ele é bonito, elegente, fofinho Tem a patinha, a banca, a cabeça E ficamos com mais um vídeo aí, gente Espero que tenham gostado, pessoal Com certeza gostaram, né, gente? Todos nós adoramos É um grande entretenimento Quando o valentão toma a decisão assertiva em sua vida De enfrentar um grande mestre sanguinolento Obrigado, meu amigo Faça isso mais vezes, por favor Alcatete, espera Com braços abertos, esqueça E agora, como sempre Desejo saber a opinião Da criatura mais sensata Nesse momento aqui comigo O cachorro Bimbinho, gente Bimbinho O que você achou desse vídeo, meu filho? Ah, você achou que foi merecido E que, inclusive, você quer que eu traga um petisco pra você agora? É verdade, Bimbinho Você sempre com opiniões assertivas Pera bem, pera aí que eu trajei Toma aqui o seu petisco, meu filho, viu? Mas antes, olha só Eu não sei se você reparou A textura do petisco, como é maravilhosa Ó, Bimbinho Esse aqui tá bom, Rupai Na moral Me parece que tá bem crocante Isso que eu posso chamar de um verdadeiro petisco Maravilhoso, Bimbinho Rapaz Você deve estar morrendo de vontade de comer Se eu fosse, você já tá doido Pra mastigar esse petisco Sem demora, meu filho Meu bonitinho Toma, filho Toma, seu petisco Toma, filho Valeu, galera Mas é isso aí Fui Deus, com Deus Grande abraço, pessoal Valeu Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma E bordo ele não adianta se fazer porque você vai falecer Toma, Toma, Toma Toma na farofa e tome outra no pescoço e eu não sinto nem remorso Não adianta tentar bater na minha porcê e nada é a mesma coisa e eu não sinto nem cosquinha Você vai conhecer a terra prometida, pois eu vou causar-lhe a morte, mas é sem tirar-lhe a vida Com a bordoar no chute do monge, o que é que vai acontecer é que cê vai morrer Virou um saci, andar de patinete, cupim, metalújo, como os da você levou a bordoar